Nós estamos aqui na Delhi, Russ and Daughter, que teve no episódio de Louie, na terceira temporada, ele veio aqui, ele comeu o que ele comeu, que é aquele peixe aqui, ó, ele comeu o peixe aqui. Hi, can I have one of the Holland, please? Eu não sei se é bom, não sei se vou decorar, eu lembro que ele pegou pelo rabo e comeu. Eu gosto de sushi, não sei se é parecido. Você quer que tenha aqui ou não? Aqui. Você quer que tenha aqui? Sim. Você quer que tenha aqui? Sim. Aqui? Claro. Cebola junto, você não. Não. Você quer que tenha que segurar pelo rabo e comeu o que ele fez. A cara não é das melhores, eu diria, né, mas vou mandar bala pra não ir. Que peixe aqui é? Holland em português. Será? Do you know what Holland's Spanish is? What's the name in Spanish for Holland? Holland. 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 Hollandese. Henry, uh, Arenque-Holandese. What's the first name you said? Arenque-Holandese. Okay. From Holland. Holland. Hollandese. Arenque-Holandese. Seria um holandês aranhoso? Não. Não. Não deve ter. Não deve, mas não sei o nome. Tá bom. Obrigado. Então é o seguinte, é peixe com cebola, bicho. Um, escorregadinho. Um, escorregadinho. Um, escorregadinho. Um, escorregadinho. Sardinha crua. Um, bom. Cara, isso aqui é sardinha. Descobri que é. Descobri pelo gosto. Sardinha. É bom. Último pedaço. 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 Delícia. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Agora eu pedi uma coisa mais clássica. Eu pedi esse sanduba aqui de salmão. Que vem num bagel e tal. É mais normalzinho. Mas o salmão é salmão cru. Tem um cream cheese, uma cebolinha e um bagel. Tem uma cacetada de bagel. Não sei qual que é esse. Deve ser gostoso. Dê-me eles. Dê-me eles. Dê-me eles. Dê-me eles. Dê-me eles. Dê-me eles. Tomate, cebola e o caparra. É lindo o caparra com salmão. Vocês conhecem muitas pessoas que assistem Rui aqui? Porque eles comem aqui na Season 3, né? Você conhece isso. Foi essa história? Ou essa história? Foi aqui? Sim. Foi isso bom para o negócio? Nós trabalhamos aqui nessa época? Eu vou te dizer uma coisa. Esse lugar é onde... Isso não importa. Exatamente. Não importa. Anthony Bourdain foi aqui. Você conhece isso para ele? Para ele? Sim. Tá dizendo que não adiantou nada aparecer porque já era popular de qualquer jeito. Não sei se é verdade, né? É verdade. É verdade? Anthony Bourdain estava aqui. Ah, verdade. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Eu prefiro Luido que Anthony Bourdain. Eu tenho que pegar algumas coisas. Onde? 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 Vamos ver. O Anthony Bourdain fez uma corte para ali. Louis & Daughter ocupa um raro pequeno espaço na montanha reservada para aqueles que são velhos. Sei lá. Não só são velhos. Não só são velhos. E os últimos, mas os melhores. Mas os melhores. Não faz sentido nenhum, mas foi Anthony Bourdain que disse, então é nóis. Tá bom, né? Agora, o que que é isso aqui, bicho? Você não chegou a ver isso aqui? Smoked Whitefish. Parece... Sabe o que isso aqui parece? Isso aqui parece... Olha aqui. Parece casca de cigarra. Lembra de cigarra que fica morta na árvore? Parece isso aqui, ó. Filme aí. É igualzinho casca de cigarra. Esse eu não vou comer nem a pau. Ficou pronto sendo bom de atum. Vamos ver a cara desse negócio aqui. Salmão. Salmão, não atum. Eu falei atum ou salmão? Olha isso. Tá bonito. Olha o salmãozão. Tá bonito. O salmãozão é muito bom. Tudo combina. Filme aí. Tá caindo em tudo. O salmão com cream cheese. Esse bagel. Tá muito bom. Ok? Sobremesa. Então eu vou comer aquele bolinho de chocolate que ele se lambuzou todo. Você pode ter o... O que você chama? Barca? O chocolate. E... Licorice. Esse aqui é uma homenagem ao Walter White. De Fringe. Que ele gostava de licorice. Vou pegar um desse. Uh... A strawberry. Obrigado. Legal. A saudade do Walter. A saudade do Walter. O que é isso? Não, é isso. Obrigado. Caralaca. Eu não sei o que é isso. É muito bom. Hum... Delícia, cara. Hum... Pode finalizar a mim. Um dos lugares mais icônicos em Nova York, pra quem é série maníaco, é esse bar aqui ó. O New's. A produtora, eu não sei se ela vai querer um bolinho, né? Ela tá assim ó. Horea de adrenalina. A nossa tragédia de P. Obrigado.